Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a fazer mais uma geleca Porque se eu não faço vídeo de geleca, eu falo Maria, faz vídeo de geleca Maria, faz vídeo de geleca Se eu faço, eu falo Maria, eu tô cansada de vídeo de geleca Então, de qualquer jeito, eu vou trazer vídeo de geleca E hoje é essa aqui que eu coloquei até no potinho da Moeba, gente Olha só Ela ficou com uma consistência muito boa Ela se estica bastante E ela, assim, o corante que eu coloquei Ficou me lembrando do cheddar Daí deu uma vontade de comer, assim Mas não pode comer Mas sério, gente, eu amei demais Não se esqueçam de se inscrever no canal E vamos conferir o vídeo, vamos lá Bom, então você vai precisar de água boricada Também vai precisar de bicarbonato de sódio Também vamos precisar de cola branca Vamos precisar de óleo de amêndoa Que é daqueles pro corpo, sabe? É aquele que você passa, assim, pra sua pele ficar toda hidratada Daí eu vou usar o potinho da Moeba também aqui O corante você pode usar É opcional Daí eu vou escolher a cor certinho Você também escolhe a cor aí na sua casa E vamos conferir Bom, então agora vamos colocar a cola branca Vou colocar assim Vai dar uma quantidade maior do que o pote de a Moeba Assim tá bom Ó Esse tanto de cola Você escolhe o tanto de cola que você quiser, né? Porque no caso Quanto a quantidade que você colocar Vai dar maior a sua Moeba Agora eu vou colocar o corante Eu vou usar esse aqui Eu vou... Porque ele é diferente, tá, gente? Então eu vou misturar aqui, ó Então agora vamos colocar o potinho de água boricada Que você encontra em farmácias Facilmente, né? Agora vamos colocar o bicarbonato de sódio Também você encontra na farmácia E aí agora você vai colocar a medida Eu vou colocar essa colher aqui Vou colocar aqui pra se cair, né? Já cai aqui dentro Assim já tá bom Acho que até coloquei demais, né, gente? Ó Vou tirar um pouquinho Não vai ficar demais E aí agora nós vamos misturar conforme o vídeo, ó Desse jeito Você vai misturando e vai reservar Agora vamos colocar a nossa misturinha de água boricada Aos pouquinhos aqui Que a gente fez E aí nós vamos misturando desse jeito Até ele pegar a consistência Olha só, gente Como ela já tá ficando Uma consistência muito boa Mas como ela dá uma grudada É melhor você colocar o óleo de amênto, né? Que no caso é pra isso que ele vai servir aqui E aí eu já vou colocar Vou mostrar tudo pra vocês Bom, gente Ela ficou assim Olha só a consistência dela Sabe o que ela tá me lembrando com essa cor? Ela tá me lembrando queijo cheddar, tá? Até tenho vontade de comer ela Mas não pode comer, tá, gente? Mas ela ficou muito boa Ela se estica toda Eu espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal Quando você se inscrever Ative o sininho Me siga no Instagram Que eu tô sempre postando Alguma fotinho nova lá E aí eu vou deixar Qual é o meu Instagram Aqui embaixo pra vocês Beijinhos com carinho Até o próximo Tchau Peraí Eu tenho que fazer meu coraçãozinho Eu tenho que fazer meu coraçãozinho E aí eu vou deixar meu coraçãozinho E aí eu vou deixar meu coraçãozinho